A manhã de um dia Na rotina do trabalho da responsabilidade, vamos ter fome. Depois do lazer, da família, do amor, vamos ter fome. Antes de descansar, vamos ter vontade de dormir sem fome. E da terra vamos saciar todos os desejos, que no fundo são um só. Alimentar o corpo, viver melhor. Amanhã parece estar muito longe, mas nem todos somos iludidos pelo tempo e hoje há quem desenhe o alimento de uma nova população, a que vai cobrir o mundo de amanhã. O desafio é gigante. E a fórmula secreta para o sucesso é o trabalho da engenharia agronómica. Agora cabe-nos a nós escolher as ferramentas, implementar as políticas de graduação certas e antecipar os efeitos da evolução, para que amanhã os seus e os nossos netos tenham comida, em qualquer fase do dia. Somos responsáveis pela produção sustentável de alimentos. E vista desta forma, parece uma tarefa simples. Mas se pensarmos que a população está a crescer, os mercados económicos a mudar e o planeta a gritar por sustentabilidade, a nossa simples tarefa ganha outros contornos. Assumimos, por isso, novas funções. Na gestão de recursos naturais e alterações climáticas, no estudo da segurança alimentar e saúde pública, na preservação dos solos, medimos a competitividade económica à parda ambiental, em busca de equilíbrio. Trabalhamos com o objetivo lato de usufruir de uma agricultura mais ecológica, justa e eficaz. E nunca produzimos para comer hoje. Estamos de olhos postos no futuro, sempre. E investigamos a cada instante a melhoria do funcionamento da cadeia alimentar. Inovamos o processo, protegemos o planeta, mantemos o sabor tradicional, como nos pede a memória dos tempos de infância. Mas fazemos mais. Na lista de especialidades, e dando já resposta aos desafios do futuro, a engenharia agronómica acolhe a melhoria genética, a agroindústria e a agricultura de precisão, a biotecnologia, os biocombustíveis por toda a proteção vegetal, a economia, a sociologia, a fitossanidade, a zootecnia. Somente um estudo integrado dará resposta ao nosso desafio maior, alimentar o mundo. E a pensar global, aplicamos técnica e conhecimento no nosso país, exemplo rico de dinâmicas que se espalham pelo mundo. Se não vejamos, quantos países apresentam também a diversidade rural? Quantos mesclam características mediterrânecas e atlânticas? Quantos estruturam minifúndios a norte e latifúndios a sul? E quem condensa como este país de contrastes tão nobre tradição agrícola? Das histórias enraizadas à tecnologia de ponta, trabalhamos para retirar da terra o melhor que ela tem para dar. E reciclamos a nossa sabedoria no encontro de respostas multidisciplinares, de respostas a longo prazo, de respostas de emergência, encontradas em ligação com os nossos agricultores. E quando for caso disso, seja hoje ou em 2050, saberemos dá-las. As matérias especializadas vêm com o estudo, mas a capacidade de perceber as mudanças económicas e sociais do mundo, antes de todos os outros, está na essência de cada engenheiro agrónomo. Assim como o gosto pela aprendizagem constante, um olhar crítico tanto ao ar livre como dentro de um laboratório, a capacidade de integrar uma equipa de investigadores ou lidar diariamente com a vida animal e vegetal. Estas são características cruciais à formação em engenharia agronómica. A agronomia gera emprego local e no leque de oportunidades profissionais surgem a investigação e melhoramento de espécies, a agricultura biológica, o setor agroindustrial, exemplos que figuram uma atividade de cariz amplo e de extrema importância para a população. Somos a engenharia que coloca frente a frente a sociedade atual e a do futuro. Escolhemos trabalhar com a segunda, sem desprimor por nenhuma delas, simplesmente porque sabemos que amanhã não está assim tão longe. Então, hoje, falamos mais alto. Libertamos a palavra em prol do debate coletivo. Libertamos o pensamento em forma de investigação ao serviço de todos. Libertamos a energia em forma de alimento. E enfrentamos o desafio de alimentar o futuro. Libertamos Libertamos 892-2622 god